O seu sonho é comer a vida Você ostenta, o ouro é falso mas ninguém esquenta Escreve um funk e diz cachorra senta Senta, senta cachorra Clube na piscina cercado de menina E a vida que todo moleque quer Dez milhões de visualizações Vários novos amigos com segundas intenções O produtor gastou uma bolada A casa não era sua, era alugada A mulherada toda contratada Agenda cheia Tu manda merda, namorada feia A tua origem pulsa na tua veia Mas isso é só passado, tu é o astro do mercado O seu sonho é comer a vida O dia vai, o dia vai, o dia vai, o dia vai, a vai O seu sonho é comer a vida Mas não é bem assim, você já tá no fim Só não sabia que lançam um moleque todo dia E aquela mesma indústria que te cria Joga você fora e o fracasso não demora, deu errado Tudo o que eles deram foi tirado Menos o seu rosto tatuado Você tá marcado, mas talvez seja um recado Pra jamais deixar de lado cada passo planejado Insistir na mesma linha, manter o sonho que tinha O seu sonho é comer a vida O seu sonho é comer a vida O seu sonho é comer a vida Legenda por Sônia Ruberti